Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Se a política é a arte do possível, conciliar adversários depois de um confronto eleitoral, deveria ser tarefa fácil. Não é. Em primeiro lugar, porque este confronto foi incomum, violento. Em segundo lugar, porque a política, sobretudo nas democracias, é um processo contínuo, dinâmico, veloz. O discurso de hoje precisa ser reafirmado amanhã e depois de amanhã, caso contrário, desgasta-se e fica superado. Um complicador, no nosso caso, é que a imprensa foi empurrada para o palanque e agora precisará de algum tempo para desencarnar do papel de beligerante. A ameaçada viu-se forçada a revidar e, ao revidar, perdeu o senso de equilíbrio e esqueceu alguns dos seus deveres. A presidente eleita, Dilma Rousseff, garantiu na comemoração da vitória que não permitirá ameaças à liberdade de expressão. Foi uma manifestação importante destinada a desarmar os espíritos. Hoje, alguns jornais confirmavam o que foi dito neste observatório há três semanas. O governo vai estimular a sua base de apoio no Legislativo e apressar a reanimação do Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso, previsto na Constituição, que já funcionou durante um mandato com alguma desenvoltura. O renascimento deste Conselho tem caráter simbólico, mas política faz-se também com símbolos. Outra protagonista do embate eleitoral e igualmente involuntária foi a questão religiosa. O Estado brasileiro laicizou-se formalmente no texto da primeira Constituição republicana, mas isso nunca foi para valer. A introdução artificial do tema do aborto na disputa eleitoral e depois a indevida intromissão do Vaticano em assuntos internos de um Estado soberano como o nosso exigirá habilidade e paciência. A questão está posta, dificilmente será esquecida, e a imprensa não pode ignorá-la como sempre fez. O tema que incendiou a campanha, que também não poderá manter-se engavetado, é o da corrupção. Conciliar aqui significa repetir o formidável sucesso da campanha da Ficha Limpa, que empolgou todos os segmentos, partidos, facções e poderes. O envolvimento integral da sociedade brasileira numa cruzada para estabelecer padrões mínimos de moralidade servirá como um tônico para cicatrizar as feridas eleitorais. Esta é uma reconciliação que precisa ser tocada com empenho e com velocidade no resto deste mandato, para que não se torne uma herança maldita. Também aqui, a imprensa desempenhará um papel crucial para despolitizar a busca da decência. A primeira presidente eleita pelo voto direto no Brasil, a economista Dilma Rousseff, fez um discurso conciliador assim que foi confirmada sua vitória pelo TSE. Emocionada, ela destacou o potencial das mulheres como força política. Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer sim, a mulher pode. Em seu primeiro pronunciamento, também mandou um recado pacificador à oposição. A imprensa estrangeira deu ampla cobertura à eleição brasileira. No mesmo dia, sites dos principais jornais publicaram manchetes. Diários de prestígio no exterior destacaram em suas primeiras páginas a chegada ao poder da primeira mulher no país. Com pouco mais de 56% dos votos, a candidata do PT Dilma Rousseff ganhou com uma diferença de aproximadamente 12% sobre o adversário do PSDB, José Serra. Durante a campanha do segundo turno, os dois travaram uma batalha em que sobraram ofensas e faltaram propostas de governo. O Estado laico não foi debatido, mas a religiosidade dos candidatos entrou na disputa, assim como a polêmica questão do aborto. E até o Papa opinou. Ele defendeu a participação do episcopado em questões políticas. As agressões verbais dos adversários contagiaram os eleitores. Os dois candidatos foram agredidos por eleitores contrários durante campanha nos estados. Escândalos envolvendo os dois partidos com o objetivo de abalar as campanhas foram investigados pela imprensa. O jogo sujo ganhou as páginas dos jornais. Um diferencial desta campanha foi o envolvimento da mídia, que se tornou um ator nestas eleições. Por conta disto, recebeu críticas do governo, dos candidatos e até de leitores, mas respondeu à altura usando todos os espaços disponíveis. A internet, que poderia somar, não correspondeu às expectativas dos especialistas e serviu apenas de meio para a divulgação de ofensas e insultos. Houve, por parte das campanhas, o uso da internet como um instrumento de difamação e muitas vezes de externação da agressividade, seja por iniciativa dos eleitores, seja por iniciativa das próprias campanhas. Fato é, a quantidade de vídeos que foram postados em canais como o YouTube, difamando os candidatos ou mesmo contando versões distorcidas das suas vidas pregressas e também a colocação de mensagens negativas ou recriminatórias a respeito dos candidatos, em particular no Twitter. No pronunciamento de domingo, Dilma Rousseff se queixou da mídia, mas fez questão de reafirmar o compromisso com a liberdade de imprensa. Dedicamos toda a nossa juventude ao direito de expressão. Nós somos, naturalmente, amantes da liberdade. Disse, disse e repito, que prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. Para debater esta nova página da história brasileira estão conosco aqui no Rio o cientista social Renato Lessa e em São Paulo o filósofo Roberto Romano e a professora da USP, o MESP, Roseli Fischmann. Roberto Romano é graduado em filosofia pela USP e tem doutoramento na Escola de Altos Estudos de Paris. É professor titular da Unicamp na área de ética e filosofia política. Escreveu vários livros e artigos sobre ética e teoria do Estado. Professor Roberto Romano, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão aqui para os nossos telespectadores sobre conciliar, o exercício da conciliação. O que ele significa? Ele significa apenas uma boa palavra, um sorriso, um tapinho nas costas ou abrir mão de certas coisas, reconhecer certas coisas, olhar para trás. Como é na sua avaliação de filósofo, o que significa conciliar? Bom, na minha perspectiva, que eu retiro aí de um filósofo católico chamado Jacques Barritain, o diálogo não é você aceitar tudo do outro, é você exigir respeito e respeitar. Se você não tem essa relação dupla, você não pode efetivamente chegar à conciliação, porque a conciliação supõe a verdade e a verdade exige toda a verdade. Então, é preciso ter coragem para dizer a verdade de uma maneira que seja a clara relação do fato. Então, o que nós estamos assistindo aqui no Brasil é efetivamente o resultado da não-verdade. Eu diria que dos dois lados das campanhas, nós tivemos aí a procura de transformar o outro em um sujeito demoníaco, diabólico e mesmo inimigo. Eu gostaria de lembrar que a definição da política e do político como inimigo é propriedade de um autor fascista, Carl Schmitt, que hoje, inclusive, está em muita voga na Europa e nos Estados Unidos e começa a ter sua voga aqui no Brasil. Essa ideia de que fazer política é transformar o outro em inimigo, acaba com a própria política, com a própria dignidade da política. Então, me parece que esse é o ponto que me parece importante, nesse momento, definir novos espaços da política como não de inimizade, não como hostilidade, mas como diálogo verdadeiro. Renato Lessa, cientista social, é professor titular de teoria política da Universidade Federal Fluminense, presidente do Instituto Ciência Hoje e pesquisador associado do Instituto Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Renato Lessa, a imprensa foi aqui nessa campanha eleitoral, pelo menos nos últimos dois anos, ela foi forçada a ser protagonista e ela aderiu, ela aceitou isso. Ela caiu numa esparrela, ela podia ter perfeitamente ficado de fora ou não revidado dentro desse clima e cumpriu o seu papel. Ao entrar, fazer o jogo que o presidente Lula, na verdade, obrigou que ela fizesse, ela perdeu a sua isenção, perdeu parte dos seus deveres. Como é que você vê o papel da imprensa nesse processo de polarização que foram as últimas eleições? Eu acho que é uma questão da imprensa, uma questão maior, que é o fato de que nós temos pouca imprensa. Essa é uma questão que me tem preocupado bastante. Nós já tivemos no Rio de Janeiro e nas principais cidades brasileiras uma quantidade considerável de veículos de imprensa. Aqui no Rio de Janeiro chegamos a ter 15 jornais diários e hoje estamos reduzidos a um, praticamente. Então, a dimensão quantitativa da imprensa é muito pequena. E a diversidade? A diversidade, portanto, ela fica afetada e, portanto, a imprensa não consegue captar, não consegue, digamos assim, dar voz à diversidade das visões, das opiniões e das percepções que hoje nós encontramos na sociedade brasileira. Por outro lado, as instituições que deveriam pugnar, quer dizer, deveriam investir na formação de opinião, na politização dos cidadãos, na capacitação cívica, os partidos políticos, se transformaram no Brasil em meras agências de captura de voto em temporadas eleitorais. Os partidos são muito bem organizados, muito competentes, mas para quê? Para captura de voto, captura de voto para os candidatos. Enfim, vamos ficar na dimensão puramente eleitoral. Captura de voto, captura de sufragio, inclusive é tipificado como crime no nosso código eleitoral, chamada captura de sufragio. Mas, quer dizer, é isso que os partidos têm feito. E quando fazem isso, não exercem o papel, que em outros países exerceram, pelo menos durante muito tempo, de organização da opinião, de organização de informações fundamentais para os eleitores e cidadãos poderem se localizar nas grandes questões nacionais. Então, a imprensa entra também um pouco no vazio desses formadores desejáveis e tradicionais de opinião. Ela entra, portanto, opinando, entra a partir de perspectivas próprias que os veículos adotam, quer dizer, portanto, não é uma entrada inocente, e entra também com uma autoatribuição de uma espécie de ombudsman da nação. Como se a imprensa, por não participar do jogo político partidário, ela tivesse, digamos assim, um patabar moral que desse a ela uma legitimidade... Um habeas corpus. Um habeas corpus para julgar os políticos ordinários, tanto no sentido ordinário do normal como no sentido do velho Nelson Rodrigues. Então, é um pouco uma autoatribuição de um papel cívico, que denota a falência ou, pelo menos, a invertebração das instituições que deveriam cuidar da politização e da capacitação cívica no país. E eu acho que isso apareceu na campanha. Quer dizer, com a campanha, com o acirramento, com o conflito, aí esse papel mais genérico da imprensa acaba se politizando da pior maneira. Acaba tendo um papel muito direto nas campanhas e acirrando, inclusive, opiniões com relação à imprensa que não são exatamente opiniões muito construtivas. Claro.